O que fizeram com o Pedrinho foi a maior sacanagem do mundo. Isso não é justo. Eles vão ser pegos e eles vão ser mortos da pior maneira possível. Psicanalista Isa Toledo chora a morte de Pedrinho Matador. Foi profissional isso ali. Bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. Hoje eu separei um vídeo que viralizou nas redes sociais do surto da psicanalista Isa Toledo. Eu tô passada, chocada. Pelo visto, a terapia dela não tá em dia. Ela fez uma live dizendo que o que fizeram com o Pedrinho foi a maior sacanagem do mundo. Como se as 100 pessoas que ele tirou a vida fosse a coisa mais normal do universo. Receba! E outro trecho da live, a psicanalista visivelmente abalada chega a dizer que esses caras vão ser pegos e tomara que tenham uma morte da pior maneira possível. Enfim, é um show de incoerência misturado com muita cachaça. É, por causa de cachaça, né? A Isa, ela é autora do livro Serial Killer, Eu Não Sou Monço, que é uma biografia do Pedrinho Matador. A live que ela fez durou aí mais ou menos uns 15 minutos, mas eu cortei os melhores momentos pra vocês assistirem agora. Só pra você entender, ela era a psicanalista do Pedrinho e eles tinham um sonho de produzir juntos uma trilogia da história dele. Só que não deu muito certo, né? Porque ele partiu desse plano terreno. É só eu não morrer! Então, vem comigo que eu te mostro agora o vídeo. Já aproveita aí e se inscreve no nosso canal. Desculpa, eu tô fazendo aqui esse desabafo ao vivo pra vocês. Mas é porque eu tô sozinha aqui num quarto de hotel, contando as horas, né? Pra ir no funeral do Pedrinho. Será que eu tô fazendo? Eu tô bebendo. Tá muito doido, meu véi! Pra tudo que ele odiava que eu fazia. Mas ele falava assim que eu era uma doutora, que eu não podia beber. Tem que passar uma boa imagem pros fãs dele. Tô me fudendo pros fãs do Pedrinho. Me fudendo pra todo mundo. Me ajuda ele! Porque o que fizeram com o Pedrinho foi uma sacanagem do mundo. Uma sacanagem do mundo! Fizeram o que fizeram com ele. Isso não é justo! Eu tô aqui sozinha. Eu não tenho com o que conversar. Porque foi muita sacanagem o que fizeram, gente. Cara, ele nunca teve uma oportunidade na vida. Eu não sei por que fizeram isso com ele. Vocês me desculpem eu estar aqui falando essas coisas pra vocês. Mas eu não tenho pra quem falar. Alô! Eles vão ser pegos. E eles vão ser mortos da pior maneira possível. O mundo já é do passinho. Por que as pessoas não sabem falar do que ele fez de ruim? Ele tava lá em Taia Reim. Há um ano e meio, mais ou menos. Eu acho que foi do domingo pra segunda de carnaval. Ele recebeu uma ligação. E falou que tinha que sair de lá urgentemente. E ele foi embora. E eu briguei com ele. E ele foi embora, a gente brigado. Porque eu achei que ele tava sendo injusto comigo. Não, nada a ver, irmão. Quando a sexta-feira, quando ele tava doente, que eu liguei pra ele. Ele falou pra mim que ele tava me protegendo. Pedrinho Matador, que foi a alcunha que o próprio sistema deu pra ele. Que eu sei um pouco que ele me contou. Do quanto isso custou pra ele. Quantas pessoas ele teve que matar por ter a fama de Pedrinho Matador. E ainda falavam pra mim que eu não deveria me pronunciar. Que eu não deveria falar nada. Porque eu também tava correndo risco de morte. Tá brincado comigo? Pontos pra gente analisar nesse vídeo. Aquele nível chega a carência afetiva de uma mulher. Bêbada, sozinha, no quarto e no hotel. E não tem ninguém pra conversar. Uma mulher inteligente. Que acabou estocomizando, como a gente fala na caserna. Ou seja, acabou cedendo aos encantos do criminoso. Esse termo surgiu da Síndrome de Estocolmo. Que foi um incidente crítico que ocorreu lá na Suécia. Em que as vítimas do sequestro. Acabavam se sensibilizando com os criminosos. E até defendendo eles. Poxa, logo uma psicanalista, né? Fui cair nessa, mas enfim, doutor. Se você quer saber mais sobre a Síndrome de Estocolmo. Deixa um hashtag Estocolmo no comentário. Pra gente fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas me diz aí. O que você acha de tudo isso? Será que eles tinham uma fé? Ele é tão romântico. Ou será que só eu que vejo tudo com maldade? Você é doido? Eu viro leito. Você é pichurucu? Você é pichurucu? Deixa aí a sua opinião nos comentários, por favor. Outra coisa que a gente tem que comentar é que ela já sabia que tudo isso ia acontecer. Ela falou isso na live. É o que eu falei no último vídeo. Imagina essas 100 famílias correndo atrás dele. Será que ela achou que nunca ninguém ia atrás dele? Ah, e por falar nisso, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima dele. Pra você assistir depois e entender do que eu tô falando. É triste a gente ver isso, né? Mas a verdade é que a pessoa que segue esse estilo de vida, uma hora ou outra, esse tipo de coisa acontece. Uma hora a conta chega. É verdade. Outra parte que eu achei cômica no discurso dela, foi o momento em que ela disse que é inacreditável como as pessoas só conseguem falar sobre o que ele fez de ruim. Cara, me fala uma única coisa boa que ele tenha feito. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você não gostou, sugira outros conteúdos nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um big beijo.